Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então hoje eu vou mostrar a minha dança, que eu vou dançar na igreja, porque eu não vou mostrar ela, porque eu não posso lá, porque ela não está excelente, tá? Então, gente, tem uma partezinha que eu vou fazer assim, tá? No primeiro vem que está chegando, então eu vou fazer assim, porque vai ter gente, vai ter um coral, entendeu? E as que tem camisa vermelha com uma cruz aqui vermelha, uma cruz vermelha e a parte da família preta, elas vão participar do coral, daí a gente vai fazer assim, via o que a gente está pegando, entendeu? Porque como não tem mais um cinto, aí eu peguei apesar de vermelha, mas eu não sei como peguei apesar de vermelha, se eu peguei apesar de vermelha, tá? Então vamos dançar? É bem legal. Nessa parte que a gente vai entrar no fundo da igreja, daí vai ter tudo escondido e dizer o que está acontecendo, a gente vai dar o brilho na comunicação, entendeu? E a gente vai sair assim, tá? Ah, é assim que a gente sai do brilho na comunicação, tá bom? Vamos rir? A gente precisa sentar. Vem, 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 Seus no céu, assim de lá, foi sua luz e será, vem que está chegando no céu, vem que está chegando no céu, pois nasceu Jesus o salvo. Natal é alegria, é Jesus no coração, foi sua noite de amor, cantando essa canção, vai começar o mundo e no ar, Deus está tão linda, você vai nos gostar, vem que está chegando no céu, vem que está chegando no céu, pois nasceu Jesus o salvo. Tchau, tchau. 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 Beijão para vocês, eu amo vocês muito, tá bom? Tchau.